E de novo, já! 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 E... 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 Casamento não lhe daria Mas se eu soubesse quem ela era Nem lembramento ela teria Mas dá licença, meu vizinho Água gelada para beber Pra relaxar minha memória Que há tanto tempo não reina a paz Mas já se alega de boca em boca Que Marcelina está bonita De fora e pata, de quatro e quatro Que vida é essa que ela tem pra Você é Marcinei, você tá saindo bem Você é cantor, você é pedreiro Você é Marcinei, você é da saindo bem Enquanto uma suja está morando no rock A planta é comida e seu garmão Ninguém tem um lixo, estamos morando na via Com a sua pistola assaltando as pessoas Como vamos ver para eles Nossa juventude está me pertene Agora é só lamentar, agora é só chorar Ai, 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 ai Essa aí vale Aquela miúda do Marçal É só quer saber já dos papoites Eu tenho não 13 anos Mas só quer saber dos papoites O padre Joaquina namora com o João Mas também namora com o amigo do João Nela casada com o irmão do João Mas antes saia com o primo do João Você que estuda Você é enfermeira Você é zungueira Você tá saindo bem Você que estuda Você é enfermeira Você é zungueira Você tá saindo bem Miúda que era minha namorada De repente ficou minha madrasta Diz que o poder não era meu Então casou com o meu papai Mas como vamos ver Nossa juventude estamos perderem Agora é só lembrar Agora é só chorar Ai 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 É caça e vale Amém. 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 Amém.